Olá, bem-vindo, eu sou Dan Robson, hoje aqui eu vou ensinar vocês, na verdade eu vou mostrar que é possível chegar lá no deck lendário, no lendário com o Earthstone, eu deixei até esse mês eu não joguei, praticamente não joguei esse mês, eu quero mostrar pra vocês aqui, desde o comecinho, quem começa lá do zero ali e tudo, tem uns vídeos que eu já deixei gravado, mas eu vou deixar assim, pode ver aqui que eu peguei, tá no level 28, tá? Ó, tá vendo? Nem joguei, então só no 20 pra você ganhar o básico aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui como você tem que fazer, pra você começar o jogo, você vai formar um deck meio agro, tá? Então aqui ó, mesmo no 20 você já ganha alguma coisinha, tá? Você ganha aí uma, acho que uma, uma cartinha, você não tem quando eu jogo assim só pra ficar com 20? Eu ganhei aqui ó, você vai abrir esses 3 baús, certo? Invoque 5 reclusos de pinho de prata, nossa, carta horrível, você vai ganhar um pó e você ganha um verso de carta, tá? Então pelo menos quem tiver começando a jogar Earthstone aí, então você consegue chegar até pro level 20, tá? E o segredo vai ser o seguinte agora, tá? Você tem que montar, como você não vai perder muito fácil, você vai ter que montar um deck, um deck meio agro, tá? Pra poder, ó, tá vendo? Você começa a fazer 23. Eu vou montar um deckzinho aqui meio básico e agro, pra mostrar pra vocês que não se preocupem muito com as vitórias no comecinho, porque assim, no começo do, 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 do 20, não sei se 23 é o mínimo, acho que foi 23 ou o mínimo, né? Aqui tem. Vou ver esses 5 jogos com o duro e o caçador. Bom, posso até montar um deck aqui de caçador, tá? Vou montar um deckzinho aqui básico do caçador, deixa eu ver se eu tenho algum deck aqui já pronto, porque ele tem que ser bem, bem mid-raise, né? Eu quero mais agro ele. Bom, eu vou até trocar aqui todos eles, vou trocar todos aqui os decks, tá? Eu vou fazer um vazio do zero aqui pra vocês, velho. Um bag bem agro, pro caçador, tá? Ahn, bom, precisa de dois gatos de rua, deixa eu ver que interessante aqui, pro começo aqui do jogo, uma fera, acho que um desse aqui suficiente, hum, a mania congelante, duas, uma mania explosiva também é muito bom, pra ser mais agro. O lobo, o lobo, o lobo, a pobondosa, duas, esse aqui, adapte-se, pode estar usando essa fera aqui, né? Hum, não sei se o montanho... A mania com a carneceira seria boa ela, viu? Vou pegar duas de carneceira, porque você vai ser bem agro, tá? duas armas, um rato, ó eu prefiro usar o rato com a carta número quatro, quer ver? com o lar de esqueleto, esse com o lar de esqueleto não, quando para matar? preciso de duas dessas, não sei se você tem um agro assim dois cães, ok, um tubarão também, dois tubarão que ele fica imune então vamos no comecinho, o que mais nós precisamos ter aqui, jubalta, dois jubalta dois jubalta, causa dois danos em todos os inimigos e os lacaios isso também seria interessante, né? turno seis é, acho que por enquanto eu tenho também agro, ó eu poderia estar trocando aqui uma hiena é, vou assim, vou até pra, vamos ver bem agro, tá? tem que ser bem agro contra eles na verdade, tem uma casa com o su 3 aqui, que seria mais interessante ainda que ela também é uma fera vou mostrar aqui, ó acho que com esse deck eu vou conseguir ir lá pra pelo menos chegar até o su... aqui, ó ela é uma fera, tá? acho que eu vou substituir aqui por ser uma fera eu poderia tirar uma hiena e posso tirar... causa dois danos a todos os lacaios inimigos não sei se eu uso isso aqui, acho que eu poderia tirar isso daqui, tá? eu vou deixar esse daqui, ó deixa eu ver como eu tenho, ó armadilha congelante, pra lá, o avô, uma hiena esse rato aqui dois ratos iguais se eu tiro esses ratos poderia ter tido um rato desse só e voltaria com a minha arma com a minha arma não, né? com esse aqui, ó tem os dois jubaltas, beleza, esse aqui eu vou estar ligado aqui o deck tracker deixa eu colocar um nomezinho aqui nesse deck só pra não ficar um pouco diferente dos... nossa, tem um monte de deck aqui, ó cadê? agro pra hunter aqui, ó agro hunter só pra poder ter um um nome diferente pronto, vamo lá, gente então vamo começar aqui, ó tá? então assim, como eu diria primeiro né, então você vê quando termina o mês que você tem aquela aquela aquele jogo, tá? que você pode tá se vila com o jogo começou hoje dia 1 então hoje eu começo fazer o quê? começo a já buscar o legendário lá, né? o lendário então assim, do level 23 ou 24 começa aqui, não sei qual que é o último até o level 15 você pode ser bem agro, tá? do 15 até o 10 você tem que ter um deck já mais um pouco mais estável pra aguentar o tranco e do... até o 5 né? do 5 de antes tem que ter um deck que seja bem competitivo infelizmente tem que ter umas boas cartas, tá? você vai perceber que aqui no comecinho não é tão difícil eu tô até subindo um vídeo aqui o próprio deixa eu ver como tá aqui ok depois quem quiser, tá? eu vou deixar aqui no descritivo eu tenho... os vídeos vão... eu tô subindo pro Facebook e pro YouTube, tá? então você pode tá... tirar esse aqui esse aqui tem... esse aqui também tira o começo um guerreiro vou manter um guerreiro que ele pode ser piratinha, tá? esse aqui também seria bom se fosse um guerreiro e deve ser agro no comecinho eu vou manter essa carta aqui, ó porque tudo bem que eu tô com turno 6 mas ela pode ser ele for um guerreiro ó um pouco agro que deve ser aí consigo segurar um pouquinho a carta lá no meio, tá? já quitou já quitou aí... aí não vale, né, gente? um pouquinho que demorei e o cara já quitou não é bom você vê, né? uma vitoriazinha é fácil vamo lá de novo aqui nem conta, né? isso aqui, né? eu vi o shock deck tracker, ligado? eu quero ver como que eu vou me comportar com essa buildzinha aqui, ó é agro hunter, tá? novo status ativado e tal beleza eu acho que esse aqui eu consigo ir bem deixa eu ver qual eu voltei pensando aqui qual carta poderia tá melhorando aqui mais pra frente acho que ele tá bom, meu tá vendo? esse aqui veio bom essa mão aqui nem vou trocar porque eu vou tá adaptando um turno 1 ele não vai matar eu consigo adaptar esse gato vê que esse gato ele é bom pra segurar o comecinho do jogo contra é ele tem aquele dano em área que é aquele dano né? de 1 vamos ver é que faz... como eu fiquei um mês sem jogar então talvez eu tenha que agora redescobrir quais são os decks dos pessoal, né? então isso é importante também se você pensar como é o deck dos caras tá contra você pense que quem tá jogando contra você lá do outro lado é uma outra pessoa também e clicar em outros como você, tá? então... vem aqui eu vou precisar eliminar esse aqui mesmo deixa ele com barra 1 não passeava nenhum desses aqui foi bom vou... ignorar ele pouquinho ele vai atacar esse aqui esse aqui, adapt, era bom tivesse vindo com 1 né? 1 barra 1 eu tinha tirado aquela carta dele olha... o cara já começou a apelar assim? é... é... aí tem jeito, né? é... aqui agora eu vou começar a tentar segurar um pouquinho mas... eu preciso de uma fera pra adaptar essa daqui pra não perder meu arco é... deve ser que ele chama típico... ataca e perde turno 6 ah... tá na hora de derramar um pouquinho de sun eu vou ter que atacar aquele... ah... tudo bem eu vou... eu vou atacar vou ter que bater na cara lá vou ter que tirar esse 2 barra 3 lá os inimigos vão destruir você aqui que dentes grandes o cara já... entendeu, né? a morte está vindo bom que eu já tenho um turno 6 aqui, ó por isso que eu guardei esse aqui, ó pra pegar esses cara mais forte eu consegui tá... forte não, né? esse aqui deve ser um... um... ele vai ter na mão 3... a morte está vindo oxa vida para de devorar melhor Se eu der dano ai, eu tenho meu Jubalta. Já correu já? É... Esse aqui ia ser um pouco mais difícil, mas tudo bem. Eu não creio que você estava esperando lá, mas tudo bem, vamos lá. Aqui está indo bem, né? Eu gosto de ter dificuldade a partir do level 15. Aí eu tenho que pensar um pouco mais no meu tipo de deck. Até o 15 eu acho que dá para ir aqui. Que eu puder mudar aqui um pouquinho, né? E eu dei azar ali com meus gatos, que eram 1 barra 1. Tentei colocar o 2 barra 2 neles, não foi. Vou ter um pouco mais de ataque. Outro deck aqui. Outro deck aqui. Porque aqui eu não tenho um jogo para o turno... Eu preciso do turno 1. Ah, turno 1. Como é que eu gosto? Que venham. Eu não queria colocar esse aqui primeiro, mas... Eu não sei o que eu tenho que colocar. Eu vou ter que colocar esse aqui. Eu não vou ter muita opção. Não é uma boa jogada, tá? Mas... Eu preciso adaptar um... Um Beaster. Que dentes grandes tenho. Ok. Esse aqui... É... É um Jade, né? Um... Jade. Vamos lá. Ok. Tem que deixar um pouco mais de vida nele. Turno 2 e... Turno 2. Mais um. Tipo... Foi dos Ventos. Vou ser bem agro. Deixar ele se virar lá. Não. vou para cima dele eu não tenho muita opção de ficar querendo trocar carta não deixar ele trocar porque ele é um pouco ele também é agro tá vendo eu vou ter que ir para cima porque ele vai querer colocar jade deixa eu ver o que fazer ai ele fez besteira a morte está vindo vou para cima não está trocando muito não tem um 8 27 contra oito vai trocar ok ai acho que ele tem que descer ai ok a morte está vindo o 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